O RIC Rural deste domingo começa mostrando que a família Salvate do Oeste do Paraná já atua há 15 anos exclusivamente com a produção de aves de corte. A história deles sempre foi uma união entre a cidade e o campo. O pai, o senhor Pedro Antônio Salvate, de agricultor, passou a produtor de carne. E há cinco anos os filhos são quem administram aí os quatro aviários da família. Eles representam uma das maiores cooperativas da região e demonstram como a vida na cidade é movida pela riqueza gerada com o trabalho no campo. Veja só que história bonita. Vida dividida entre o campo e a cidade. Disso, esses dois entendem. São advogados, mas não escondem a paixão pelo trabalho no interior. O Tiago se formou em Direito e atua em um escritório em Cascavel. Mas não deixa de estar presente nos cuidados com a produção de frango. Eu comecei a vir aqui para o sítio, para o campo, já depois de formado, já na... Digamos assim, fiz a minha graduação, sempre trabalhei na minha área, atuo até hoje na área do Direito, né? Sou advogado. E assim, tento conciliar, normalmente aos finais de semana, uma ou duas vezes por semana, veio para cá. Mas a minha atividade principal é lá. Aí eu tento, né? Como a gente precisa aqui, eu também venho para cá. O Daniel, formado na mesma área, até tentou investir na profissão de advogado, mas desistiu. O negócio dele é por aqui mesmo. Eu sou formado em Direito, né? Já advoguei cerca de três anos, mas daí decidi, até para dar uma folga, digamos assim, para o nosso pai, assumir mais aqui as obrigações aqui no sítio, né? Então, assumindo a gestão aqui e acompanhando mais os funcionários aqui no sítio. E deixando de lado a advocacia, sendo minha atividade principal agora a avicultura. A ideia é de procurar uma formação, partir da própria família. Mas foi na área rural que os pais do Tiago e do Daniel encontraram a oportunidade de crescimento, de conquistar os objetivos de vida. E essa dedicação foi passada de geração em geração. Tanto é que na cidade não conseguem se desligar do campo. No tempo em que o pai deles administrava as terras da família, ele começou com um aviário pequeno. As condições foram melhorando, as produções tendo resultados satisfatórios. E logo surgiu a possibilidade de expandir. São quatro aviários atualmente. E além desta propriedade, outra também é da família. Um investimento que meu pai começou e fez, né? Sempre foi um sustento para a nossa família. E a gente vai tentando manter essa origem nossa aí, né? No campo, na agricultura, na agricultura, no caso. Para manter, né? Para seguir aí o nosso início, digamos assim, né? Como o meu pai acabou se aposentando, para ele descansar um pouquinho também, a gente acabou assumindo aqui e estamos tocando. Ele auxilia aí a gente, né? Digamos assim, coordena, tira as dúvidas nos momentos de aperto aí. Mas a parte, digamos assim, no dia a dia, quem está aqui somos nós, né? As coisas evoluíram tanto por aqui, que hoje a propriedade Salvate é destaque para uma cooperativa da nossa região, quando o assunto é avicultura. Produzem, em média, 130 mil frangos em cada ciclo, que leva em torno de 45 dias. A tecnologia chegou com força no campo. A modernização da maioria dos equipamentos facilita o trabalho e garante mais qualidade no produto final. Mas é claro que muita coisa ainda precisa ser feita no braço. Como, por exemplo, em dias de frio, é preciso abastecer à mão a fornalha para manter os frangos aquecidos. Mesmo com todas as crises existentes, a população sempre vai precisar, né? A produção de alimentos sempre vai ter demanda, né? E tem as crises, como em todos os outros setores, mas, graças a Deus, a gente está sempre otimizando aí os custos, as produções e continuando. O Brasil é destaque na produção de frangos. A exportação acontece para diversas regiões do mundo. Para ter este resultado final, uma grande força-tarefa é montada em vários setores. Mas, do prato de refeição, o início, você já sabe, vem do campo. Do desempenho destes profissionais, que faça chuva ou faça sol, de segunda a segunda, não medem esforços para garantir uma produção com 100% de qualidade. Tenho muito orgulho disso. A gente pensa que a gente não está... A gente está criando... É produzindo alimento, né? A primeira coisa que a gente pensa é que a gente produz alimento, né? Tem que ter um certo respeito. E a gente pensa que o que a gente está produzindo vai para o mundo inteiro, né? A gente está no Paraná, que é o polo de produção do frango de corte, né? O maior produtor de proteína animal do Brasil. Então, eu tenho muito orgulho disso, sim. Aqui você chega, apesar de existirem vários problemas, você consegue, digamos assim, se desligar daqueles de lá. E aqui você vem e resolve fácil. Então, realmente o campo ali faz muito bem para a mente, digamos assim.